Let's Print! Primeiro concurso de estampas realizado pela Montink, a maior plataforma de print on demand do Brasil. Esse concurso vai trazer premiações exclusivas para os vencedores. Como que vai funcionar? Você precisa criar uma arte original, autoral e que seja foda, né? Ah, essa arte tem que ser com a temática de Halloween. Você vai criar essa arte e vai enviar através do link que está disponível aqui embaixo. Depois disso, você só precisa pedir para sua galera votar na sua estampa e pronto, você já está concorrendo. As três estampas mais votadas vão ser as premiadas. O resultado desse concurso vai acontecer ao vivo no dia 31 de outubro em um metaverso. Você nunca viu nada igual. Será um ambiente virtual e imersivo para você se sentir lá dentro mesmo. A sua estampa pode fazer história, hein? A primeira fase, que é o envio das estampas, já está valendo. Então corre, envia sua estampa e pede para sua galera votar. Você não vai perder essa oportunidade, vai. Então corre, envia sua estampa, se inscreva agora mesmo, pede a galera para votar e Let's Print! Tchau!